Fundo de Financiamento Estudantil, Programa de Financiamento Estudantil, PF, FIES, inscrição de 19 a 28 de fevereiro de 2018. Processo seletivo do primeiro semestre de 2018. Como funciona? O que é o FIES? O Fundo de Financiamento Estudantil FIES é uma ação do Ministério da Educação, financia cursos superiores e não gratuitos. Sim, cada um que tiver um ProUni aí, não vai poder fazer não. Quem tiver ProUni, quem tiver faculdade, quem for de faculdade, não vai poder fazer. Primeira regra. Ter... 450 pontos, em geral. 450... Opa! 450 pontos. Não é redação não. É ter em geral. 450 pontos. O segundo. Não... Ter... Trancado. Trancado... No ProUni. Não ter... Não ter... Formação Superior. Não ter... Formação... Superior. Quem tiver não pode fazer, só professores, eu acho. Quem tiver não pode fazer, só professores, eu acho. Não se esqueça de dar o like no meu canal. Não se esqueça de dar o like no meu canal. Vamos lá. Vamos lá. de avaliações de educação superior, o CINIES. O que é o PE FIES? O PE FIES é um programa de financiamento estudantil destinado a concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos. Esse curso que você vai fazer do FIES, você vai ter que pagar depois da conclusão. Com a avaliação positiva dos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. As condições para a concessão do financiamento do estudante serão definidas entre o agente financeiro, o operador do crédito do banco, a instituição do ensino superior e o estudante. Deixa eu colocar mais. Olhem. Vão. Vão fazendo Fazendo Logo Cadê? As Pesquisas Nas suas Faculdades C, P, A, C C, P, A, D Vai ter aqui, espera aí C, P, A, D Quem pode participar Só pode participar de um processo seletivo o candidato que participou do Enem Enem A partir da edição de 2010 Se você fez o Enem até 2010, você pode participar agora Vai ter sua maior nota desde 2010 A maior nota que você obteve desde 2010 vai ser utilizada para o FIES E tem obtido na média aritmética nas provas igual a 450 pontos Tchau, tchau, tchau Aqui outra Tchau, deixa eu anotar cá Vem pra cá E cola aqui, meu Não, ainda não liberou não Ainda não foram liberadas Olhem Pra pesquisar Esse negócio É FIES Seleção Pesquisem FIES Seleção Seleção Pra quem for novato, né E quem for já estiver no FIES Já sabe fazer o procedimento pra fazer as outras matrículas Vamos lá De novo Para se inscrever Nas modalidades do FIES O P FIES É necessário que o candidato possua renda familiar brutal De até 3 salários menos Por pessoa Aqui outra informação Hum Sim Tem que ficar aguardando Tem que ficar Aguardando Mesmo É só pra quem vai O FIES O outro FIES Que está aberto É só pra quem vai fazer a renovação da semestralidade É porque você sempre tem que ficar renovando As semestralidades do seu FIES Não é mensalidade não Calcule a semestralidade São 6 meses de curso Você tem que calcular os 6 meses com a sua faculdade Na hora da inscrição vai ter lá isso Senão vai dar errado Aí vocês pedem outra 6 em 6 meses Vocês fazem outro cadastro de 6 meses pro banco Pra cobrir Pra não ter É... Dor de cabeça mais tarde Ele pode financiar ainda outro É 6 Outro semestres pra você fazer 2 2 6 Mestralidades E não uma mensalidade Mensalidade é o mês O FIES O FIES não calcula por mês É por 6 meses Que vocês tem que fazer Sim Não Está Aberto Ainda Michel Michel Temer Não quer Liberar 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 Bichado quer liberar não É um golpe É um golpe Golpista Aí vamos ver na outra parte aqui Cronograma Período de inscrição Modalidades no FIES P FIES Resultado dia 5 Resultado da pré-seleção do chamado Única da lista de espera da modalidade do FIES Dia 12 Resultado da pré-seleção da modalidade do P FIES Complementação da inscrição do FIES pelos candidatos pré-selecionados pela chamada única das modalidades do FIES E dia 6 e dia 30 de março os candidatos participantes da lista de espera modalidade do FIES que foram pré-selecionados deverão complementar a sua inscrição no FIES 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 seleções FIES seleções no prazo dia 3 dos últimos contados de divulgação da sua pré-seleção do FIES O Lula, companheiro, eu nunca fui tão mal interpretado Tire suas dúvidas Aqui tá, como tirar suas dúvidas? Tire suas dúvidas Conhecimento, o FIES e o P FIES O que é o FIES? O Fundo de Financiamento do Estudantil FIES, criado pela Lei 10.260, de 12 de julho de 2001 É uma ação do Ministério da Educação Financeira Cursos Superiores e Não Gratuitos para Avaliação Positiva do Sistema Nacional de Avaliações da Educação Superior, o FINADS O que é o PFIES? PFIES é um programa de financiamento estudantil destinado a concessão financeira para estudantes de cursos superiores não gratuitos Com avaliação positiva do processo conduzido pelo Ministério da Educação As condições para a concessão do financiamento do estudante serão definidas pelo agente financeiro e operador de crédito, o banco A instituição do ensino superior e o estudante Quais são as condições de financiamento para os novos contratos da bondade do FIES? Os financiamentos concedidos com os recursos FIES para estudantes com renda familiar capta de 3 salários mínimos neste primeiro semestre Olha aí, o semestre de 2018 serão no máximo de juros zeros Eita, coisa boa Eu vou até botar isso aqui Vou pegar isso aqui Colar aqui O Sete FIES ainda não está Aguarda inscrições Quase 16 horas E o SISU Pro ONU As inscrições abriram depois da meia-noite O dia É porque o FIES é diferente É porque o povo ainda não veio do carnaval O povo não veio do carnaval ainda Estão ouvindo Ivete Bora lá, escama de peixe Durante o curso, o estudante financiado deve pagar a mensalidade do valor Opa Durante o curso, o estudante financiado deve pagar E vocês pagam, viu? A mensalidade do valor da cooptação Que corresponde à parcela dos encargos educacionais Não financiado diretamente ao agente financeiro Olha aqui, uma informação muito, muito importante 150 contas Com certeza, 150 contas O pior de abrir as inscrições Da faculdade É porque você aderiria o FIES Exibir Qual é que está aí? O site está no... É, é isso mesmo Mas não se inscreva Se inscreva no meu canal E dá o likezinho Para ajudar o canal Que eu pinto meu cabelo de uma maneira bem diferente Após a condição do curso O estudante realizará amortizações do saldo do devedor Também outra aqui Amortização é 150 contas Devedor Financiamento de acordo com a sua Realidade financeira Ou seja, a parcela de amortização Será variada de acordo com a renda Nos casos que o estudante não ter renda Será dividido apenas o pagamento mínimo Que é 150 conto Eu vou ter que pagar 150 conto, meu irmão Isso aqui não é de graça não Mas se inscreva, se inscreva no meu canal Qual é o percentual máximo do valor do curso Financiado pela modalidade Modalidade pelo FIES O percentual financeiro dos encargos educacionais Será definido de acordo com o comprometimento Da renda familiar mensal bruta Per capita em reais Em encargo educacional Cobrado pela instituição de ensino superior O I S E Em reais Observando a fórmula Abaixo Pega essa fórmula aí Minha gente Vamos nos adequar Cada vez mais Sobre o que estará acontecer Exparecer Uou Exparecer um pouquinho X Vai Esse aqui Também Não foi Não foi O X Vai E o resto Aqui Também Vai Presta atenção nas mensagens que estão sendo expostas A renda familiar mensal O A é o percentual relativo do encargo educacional Que varia por curso determinado da instituição de ensino de acordo com a nota Atribuída pelo conceito de cursos do CCC O M é o encargo educacional cobrado pelo I S E S em reais A renda familiar bruta por per capita Que se trata de artigos calculados pela fórmula do artigo sétimo da portaria normativa Número 10 De 30 de abril de 2010 Considera-se cargos educacionais da parcela mensal da semestralidade Olhe e preste atenção nesse aqui Semestralidade Semestralidade Procurem isso nas suas faculdades Faculdades Semestralidade Repetindo Procurem isso Procurem isso Procurem isso Procurem isso Procurem isso Por que isso não funciona Tem que me melhorar bastante Isso já está caindo demais Mas inscreva-se 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 inscrever no meu chanel ai papai vamos ver o próximo requisito é vamos lá existe um percentual mínimo de financiamento da modalidade da modalidade pelo fiéis existe um valor mínimo a ser financiado que 50 reais o percentual financeiro de encargos educacionais será definido de acordo com o comprometimento da renda familiar bruta per capita do encargo educacional vamos lá aqui copiar e colar o jornal hoje da globo disse que as inscrições já estavam abertas e que a oferta seria de 150 mil vagas sim mas foi em gozinha ao prouni do ano passado eles falham e não quer saber ninguém michel teme comprou a globo são amiguíssimos eles são amigos colegas michel compra tudo com seu dinheiro vou até apertar f5 a idadeu abriu a idadeu abriu pronto agora vamos na inscrição quem pode se inscrever no fiéis e no p fiéis poderá se inscrever o processo seletivo candidato que participou do enem a partir da edição 2010 já foi né qual o período da inscrição do processo seletivo do fiéis e p fiéis referente ao primeiro semestre 2018 as inscrições o processo seletivo do processo seletivo do processo seletivo do p fiéis devem ser realizados no período 19 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos de 28 de fevereiro observando o horário oficial de brasília como devem ser efetuados os processos seletivo do fiéis e do p fiéis referente ao primeiro semestre 2018 aqui está o site primeiro acesso primeiro acesso vocês cliquem aqui nesse site aqui o primeiro acesso a primeira vez que você for fazer o fiéis o próximo a como deve ser feita a senha como deve ser a senha cadastrada pelo candidato aí você já sabe como é que vai ser como recuperar a senha já né como solicitar um novo envio do e-mail assim olha preste atenção na caixa dos seus e-mails preste atenção na caixa dos seus e-mails e para o próximo quais são as pessoas que ganhem a quem compõem o grupo familiar entende-se que um grupo familiar a unidade nuclear composta por um ou mais pessoas e eventualmente de ampla de outras pessoas que contribui para o rendimento ou tenham despesas atendidas por aquela unidade familiar todos os moradores do mesmo domicílio então o seu cachorro não entra não viu só gente só pessoas e não um cachorro animal papagaio não sim dá sim dá sim dá pra fazer sim prestem atenção vamos observar todos os resultados que o enem foi vamos observar tudo o que há de feito ou vocês vão se lascar prestem atenção nos conselhos bons que estão sendo expostos pela sua televisão lá 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 iá iá vamos pro próximo existe uma renda mínima para a participação do processo seletivo do fiéis e do pfiéis o candidato deve se declarar um único membro familiar que deverá comprovar rendimento próprio suficiente para sua sub sub existência devendo a renda familiar mensal bruta por pessoa ser igual ou superior a um salário mínimo nacional atual ou seja o novo valor publicado do diário do diário oficial da união está em vigência desde 2 desde 1º de janeiro 2018 o candidato que apresenta renda familiar brutal per capita inferior a um salário mínimo ou que a renda bruta excede cinco salários mínimos por pessoa de família não poderia realizar inscrição para o processo seletivo fiéis ou pfiéis se você tiver cinco salários mínimos não pode fazer o fio e se você tiver cinco salários mínimos não pode fazer o fio e não pode fazer o fio e não pode fazer o fio e se você tem salário cinco salários mínimos não pode fazer o fio e 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 financiado pelo FIES. Pode ser financiado pelo FIES e pelo FIES somente cursos disponíveis pelo FIES Seleção, observando números de vagas ofertadas. É possível escolher qualquer curso em qualquer instituição daquelas disponíveis para o processo seletivo? O candidato pode escolher qualquer curso dentre aqueles disponíveis dentro do grupo de preferência, de acordo com seu perfil de interesse. Há alguma restrição para a inscrição do processo seletivo do FIES e P FIES referente ao primeiro semestre de 2018? Será vedada a concessão de financiamento ao candidato inadimplente com o FIES e com o CREDUC, aquele que se encontra em período de utilização do financiamento. Se você estiver inadimplente com o CREDUC, não poderá fazer o FIES. Se você for inadimplente com o CREDUC, não poderá fazer o FIES. CREDUC, então não seja inadimplente com o CREDUC, seja um caba muito decente e pague o CREDUC. O candidato que já foi beneficiado com o financiamento estudantil pode se inscrever no processo seletivo do FIES e do P FIES? O candidato que já tenha sido beneficiado no estudantil poderá se inscrever no processo seletivo do FIES e do P FIES, desde que tenha condição prevista no edital do SESU, nº 8, dia 15, de fevereiro de 2018. Lembramos que, vedada a concessão do financiamento ao candidato, inadimplente com o FIES ou CREDUC, aquele que se encontra em período de utilização do financiamento. Se você estiver fazendo o FIES, se vai fazer o FIES, não pode. O bolsista do PROUNI pode se inscrever no processo seletivo do FIES? O bolsista parcial do PROUNI poderá participar do processo seletivo do FIES. E a parte da mensalidade não coberta pela bolsa, desde que se enquadra nas condições previstas pelo edital do SESU, nº 8, dia 15, de fevereiro de 2018. É vedado o bolsista do PROUNI que usufrui simultaneamente o custo de instituições em diferentes bolsas concedidas pelo PROUNI, financiamento concedido pelo âmbito do FIES, se você estiver fazendo outro curso que não seja o mesmo seletivo do FIES, não poderá fazer, e na mesma instituição também. Não poderá fazer, meu amigo, se você é bolsista do PROUNI, quem faz PROUNI não fará FIES. caso pague caso seja na mesma instituição e for parcial e não integral e A vamos fazer o FIES mas não se esqueça de se inscrever no meu channel e da o like que eu pinto meu cabelo de uma maneira bem divertida. Ajudem ai, homem. Se inscreva. Vamos lá, novo. Já contribui, já conclui o ensino superior. E posso me inscrever no processo seletivo do FIES e do PFIES? O candidato que já concluiu o ensino superior poderá se inscrever no processo seletivo do FIES e do PFIES, desde que se enquadre nas condições previstas no edital do SESU nº 8, dia 15 de fevereiro de 2018. Lembrando que será vedada a concessão do financiamento do candidato em nada de pleto com o FIES e o Creduc, aquele que se encontra em período de utilização de financiamento. O candidato que já fez um concurso pode fazer o FIES, sim. Pronto, mais um. Perfeito. Vamos para o próximo. O candidato que pode alterar a opção ou opções, sei lá, de acordo depois de concluir sua inscrição, o candidato pode alterar o grupo de preferência à sua opção, de custo de quantias, quantas vezes deve julgar pertinente, mas somente durante o período de inscrição. É considerada válida a última inscrição realizada e confirmada pelo candidato no FIES e seleção. O candidato pode imprimir o comprovante de inscrição? Sim, é claro. Nota de corte. O que é nota de corte? É a menor nota que fica entre os selecionados em um grupo de preferência com base de número de vagas e total de candidatos inscritos no mesmo grupo de preferências, que possui um caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente, podendo ser consultada no site do FIES e seleção. Como é calculada a nota de corte de cada curso de grupo de preferência apresentado como referência pelo sistema? A nota será divulgada quando for ocupada todas as vagas disponibilizadas, para que o grupo de preferência escolhido pelo candidato FIES e seleção, calculada a nota de corte para o grupo de preferência com base em números de vagas disponíveis. Será que está saindo o áudio? Deixa eu ver se está saindo aqui. Tudo certo. Tchan, tchan, tchan. Fica aí, meu amigo. Uhum. Aqui. Ferrou tudo. Pois eu iria levar meu pai para ser o fiador. Que sacanagem. Pelo menos eu entendi. Cada família tem... Sim, seu pai pode ser o fiador. Seu pai... Pode ser... O fiador. Sua mãe... Sua mãe... Também. Tcharam... O governo... Pode ser... Seu... Fiador. Os dois, querendo é? Você... Deixa eu ver. Você... Opa. Você... Cadê? Você... Pode... 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 Ter... Dois... Fiadores. Seu pai... E... Sua... Mãe. Seu tio... Ou... Sua... Tia... Seu... Primo... E... 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 Sua... Ai, meu Deus do céu. E... Sua... Sua... Sua prima. Não estou conseguindo fazer no celular. Só faz pelo computador. Só... Deixa eu ver... Hummm... É porque não abriu a vaga ainda. Não... Não... Ah... Não está... Não está... Não está... Aberta... As... Inscrições... Ainda... Agua... Aguardem... Aguardem... Tenham... Calma... Relaxe... Relaxe... Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não... Esse relaxe... Classificação e... Espera aí... Quando... Quando... Será divulgado o resultado... Isso aqui já foi, né? Já foi... A lista de espera. Como participar da lista de espera do processo seletivo e da moda de... Modalidade do Fies referente ao primeiro semestre. O candidato ser classificado com a base de números de vagas do grupo de preferência serão pré-selecionados na chamada única. Os demais não pré-selecionados serão automaticamente incluídos na lista de espera. Complementação de informações. Modalidade do Fies. Contratação do financiamento. Agora vai ficar legal. Como se pode proceder o candidato pré-selecionado para a modalidade do Fies e complementação das informações? Após a comunicação das inscrições do Fies seleção, o candidato deve comparecer ao CPSA. Procure o CPSA. Procure o CPSA da sua faculdade urgentemente, minha gente. Procure o CPSA. Procure o CPSA. Procure o CPSA urgentemente da sua faculdade. pode fazer uma faculdade e em geral. Quem fez acima de quatrocentos e cinquenta pontos. Em geral pode fazer... fazer... ...e a gente vai fazer... ...e a gente vai fazer... ...e a gente vai fazer... ...mãe... ...me a minha imaginação... ...pós eu não tenho certeza que é o mais complicado... ...olha só esse novo caminho das mãos... ...esqueça o nome de Paulo... ...eu não sei para ela... ...sí! ...e saia só... ...interior apartamento... ...salã pequena... ...interior apartamento a mal lugar... ...já Woman... ... ... ... ... ... Mas tu acha Basta algum curso? Sim Educação física não Aqui Na Paraíba Deu certo Certo Paraíba Teologia Já era Já era Para ser Liberada Esperem Até Até amanhã Mesmo Amanhã Mesmo Porque Ainda Vai ter A nota De corte Não é É melhor esperar para amanhã mesmo Mas o bom É Já saber Isso aqui C P S A Cadê Para não me confundir Não Eita Me confundi mesmo Quando vocês escolherem Sua faculdade Procure logo Isso aqui Dela Olha Isso aqui Poxa Manda eu tire Poxa Poxa Aqui CTB C爱 46 CPSA collectboard A Procurem Isso Na sua Faculdade De escolha Vamos pro próximo Deixa eu até anotar aqui CPSA Suba, suba, suba CPSA Cola lá CPSA CPSA Cadê? É comissão É o que vai mandar você ir pro banco Que vai analisar pra você ir Fazer o cadastro do banco É um órgão A sua faculdade Que vai Fazer Um documento Para ir Para o banco Caixa Ou Banco Banco do Banco do Brasil Ele já está estabelecido E contando a partir do terceiro Da maioridade subsequente da data da validação da inscrição Da CPSA Documentação exigida para o específico De um ativo vigente para fins de contratações Uma vez aprovada pelo agente financeiro O banco A formalizada A formalizada a contratação e o financiamento Deixa eu botar isso aqui para vocês É isso Minhas amiguinhas Copiar Tum Aqui Bom Deixa eu tirar só mais um pouquinho aqui Esse órgão CPSA Tem todas as faculdades É o que vai dar O aval para você Ir pro banco Autorizar O seu curso Entendeu? Tcham 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 PSA, venha para cá, deixa eu só colocar isso aqui, é importante, não devo me esquecer, não devo me esquecer disso, oh meu deus, aí foi tudo reto, word, 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 e rapaz que abre o word não, vamos, abre o word não, não quero abrir o word não, o word não quer ser aberto, só se foi retirado, tá não, word, word, microsoft, cadê meu deus, word sumiu, microsoft, microsoft office aqui, aí, ali está você, word, não deixe o word ir para trás, abra o word, mas que horas são inscrições, ninguém sabe, já vai dar 5, acho que vai ser lá para 19, 19 horas, ninguém sabe, é michel, vamos votar em michel, colar, o CPSA, aqui, copiar, deixa eu só, CPSA, control V, financiamento, pronto, e aí, 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 Obrigado.